Música Governo prepara a carreta unidade de Tolonulo Resignen a tutula alta entidade de Husira e Leor NBSC participa a cerimônia investidura da Presidente da República Fon Careta Sirene é a marca Toyota Camry na Toyota Altis Governo prepara a carreta unidade de Tolonulo Resignen a tutula alta VVIP no VIP no carreta Alfar prepara a delegação Sire-Husira e Leor a nesse seu Governo Sire-Nia representante Careta Sire-Nia se estaciona e a patrimônio Estado Balide-Dili, o condição Diac Diretora-Geral de Gestão Patrimônio Estado Januário da Gama-Hateten Careta Toyota Camry na Toyota Altis Governo Sosa e a Tinerinrua Sanur-Sinhat NBSC usa Batula Alta Entidade Sire Banjira Halao Visita e a Nação Ato participa e a cerimônia Solene Hanessan tomada de posse Presidente da República Eleito José Ramo Zorta e a Lourão Sanur-Sinhat e a Tempo Calam na cerimônia Lourão Restauração Independência Timor-Leste 20 de maio A situação com o transporte agora tem o estacionamento o Governo e o estacionamento de viaturas para o Internacional Sire-Nia e o Careta Sire-Nia atribui a VVIP e o agrupamento de procedimentos específicos do Estado e do Governo viaturas a VVIP facilita a transportação para a NACA VVIP mas é membro do Governo membro do Parlamento Nacional Sire-Nia mas é estrangeiro nós viaturas a gente vai para o transporte a delegação para a NACA VVIP o que é o Governo o que é o Estado ou o que é o Membro do Governo mas não é delegação portanto então nós temos condições para a VVIP facilita portanto o total viaturas para a NACA VVIP é preparado para o 20 de maio específico para atender a VVIP a delegação na moto 36 unidades para a NACA preparado e horas para a NACA equipa técnico e a oficina nacional para a manutenção para a reparação e para a NACA para a NACA para a NACA assegurar condições adequadas condições favoráveis e para a NACA impedir condições para a NACA Cretaba Alta Entidade Sirene se conduz esse membro Corpo Segurança Pessoal fosse unidade especial polícia e be selecionado no rápido na polícia Justiniano Nano Jemen Cretaba Alta Entidade Música Música Música